E aí, mais um videozão top no canal, vamos de trânsito RN hoje Deixa aquele likezão aí para fortalecer nosso canal galera Estamos saindo aqui da zona sul, vamos para a zona norte de Natal Hoje fazendo um caminho diferente Vamos que vamos, pega essa carona aí Vamos pegar ali a direita, sentido a zona norte de Natal Vamos até a Urbana Vamos pegar aqui a direita, na Miguel Castro Vamos aqui na Miguel Castro Vamos até a Urbana Vamos em frente Vamos fazer o retorno lá na Avenida 9 Continuando aqui na Miguel Castro Estrala o dedo aí no joinha galera Vamos fazer esse canal crescer Mostrando para vocês aí o trânsito de Natal RN Nossa capital do sol Vamos pegar aqui a direita na Avenida 9 Avenida 9 Avenida 9, a Coronel Estevam Hoje é dia 3 de 8 de 2022 Mais um dia de trabalho Mais um dia de trabalho Retornando para casa Comenta aí galera se você conhece essas ruas Esse bairro onde nós vamos passando Estamos aqui na famosa Coronel Estevam Avenida 9 Vamos até a Nevaldo Rocha Sentida Urbana Bairro das Quintas Você que conhece não esquece de comentar galera Eu respondo a todos vocês Muito carro a esse horário Porque muita gente já está indo para casa Horário de almoço Vamos seguindo Muitas lojas de roda aqui Concentração é aqui Pensou em rodas? Vem aqui na Avenida 9 Várias lojas aí para você escolher o seu modelo Aquele abraço aí para o meu amigo Marcelo Escrito de carteirinha Valeu Marcelo Obrigado pela força Sempre assistindo aí nossos vídeos Deixando aquele joinha Chegando aqui na Avenida Nevaldo Rocha Vamos pegar a esquerda Quando para assim Várias motos aguardando o sinal abrir Avenida Nevaldo Rocha Eu acho que é uma das ruas mais movimentadas Em carro Principalmente em horário de pico Temos ali em frente A estação do trem É demorado a si mesmo Esse sinal daqui galera Porque Na Nevaldo Rocha Passa vários carros Tem que ser demorado Porque é para dar vencimento ao trânsito Tudo agoniado Vamos embora Estamos agora na Nevaldo Rocha Antiga Bernardo Vieira Muito carro hoje Mas tem que enfrentar Tem que ir Essa cruzamento aí Avenida 11 Vamos que vamos Conhece aqui galera Ao lado do Cimento Nassau Vamos até a Urbana Tem que ter muita atenção no trânsito Nossa passarela aqui das quintas Até que fim saiu a reforma Galera Galera estão Fazendo aí a reforma dela Restaurar Deixar a zera Para nossos pedestres Passar Com segurança Galerinha Vou deixar no vídeo por aqui Você que gostou Deixa aquele joinha Comenta Compartilha E até o próximo vídeo Galera Valeu Dale Galera Obrigado.